E aí pessoal, Roger Vieira aqui, começando mais vídeos para vocês. Hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Ana, de frente para a 99centes Store. Eu já fiz vários vídeos mostrando tudo o que tem dentro dessa loja aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos no ano de 2023, eu vou mostrar tudo o que vem lá dentro. Será que subiu muito os valores? Será que baixaram? Então hoje eu vou fazer as minhas compras e eu fico até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar o vídeo, alguns recadinhos básicos. Caso você não tenha o seu visto de turista, seu visto de estudante, não sabe como faz o preenchimento para a DR-160, toda aquela parte burocrática, como que reúne os documentos para conseguir o visto, entre em contato com a empresa QuickVis Assessoria. Os contatos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Precisando de advogado de imigração para fazer o seu processo de família, trabalho, investimento e outras mudanças de visto, pode entrar em contato com o escritório do Dr. Mark Moraes. Contatos aqui abaixo na descrição desse vídeo. Entre também lá no nosso grupo do Telegram, que lá eu estou todos os dias conversando com vocês, batendo um papo bem bacana, tirando dúvidas, respondendo perguntas de vocês. Então o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E caso você não seja inscrito no canal, clica aqui abaixo, me dê essa oportunidade, ative o sininho de notificações para estar presente de todas as novidades que eu passei aqui da América para vocês. E já sabe, segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na mesa. Mas, ONGAS, vamos para o vídeo de hoje. E vamos que vamos, galera. Vamos entrando aqui na 9900 Store, como você pode ver. Eu já fiz vários vídeos mostrando tudo que tem dentro dessa loja. E agora a gente vai dar uma olhada para ver se em 2013, 13 não, 2023, mudou muita coisa. Vamos pegar um carrinho aqui, gente? Vamos lá dentro? Eu costumo comprar muita coisa nessa loja e eu também passo nas outras lojas também, né? Como o Walmart ou no Costco também. Então vamos dar uma olhadinha para ver tudo que tem dentro aqui, galera. Vamos dar uma olhada, ó. Como vocês podem ver, é uma loja bem grande, ó. E tem água, ó. Olha só. Tem água. Olha só que legal. 3 por 9,99. Eu vou levar só um galão. Eu estou precisando... Oi, só um galão. Beleza? Show de bola. Vamos dar uma conferida, gente? Dá para você ver que tem muita coisa que, às vezes, nas outras lojas é mais caro, ó. Tá vendo? Esse negócio aqui. Esse lace também. Esse lace é muito bom. Acho que eu vou pegar um desse. Tá vendo? Galera, eu confesso para vocês que eu não sei o que eu vou comprar. Então vamos ver o que vai ser no carrinho aqui, hein? Vamos pegar também uma dessas Ruffles aqui também. Show de bola. E quanto que está o valor? Não está falando o valor. Então deve ser 99 centavos. Ó, aqui tem água também, ó. De garrafinha. Galera, aqui é muito comum comprar água de garrafinha, porque a água que sai da torneira não é muito bem hidratada e tal. Então deixa aqui nos comentários. Onde você mora? Você toma água da torneira? Porque aqui é um risco, beleza? Ó, logo no início a gente tem alguns brinquedos aqui também, ó. Como você pode ver, ó. Tá vendo? E é sempre bom dar uma olhada, porque por mais que a loja seja de 99 centavos, nem tudo é 99 centavos. Então, por exemplo, esse carrinho aqui, ó. 3,99, você tá vendo? Ó, esse aqui é 4,99. Nem tudo são 99 centavos, galera. Mas tem bastante coisa, ó. Olha só esse jogo aqui que legal. Da hora, né? 19,99. Deixa aqui nos comentários quanto que tá um desses aí onde você mora. Beleza? Show de bola. Bom, vamos dar uma passadinha e vamos dar uma olhada em tudo que tem aqui dentro, beleza? Ó, tem uns salgadinhos. E é bom que você pode comparar o valor desses salgadinhos. E já abriram aqui pra comer, hein? Você pode dar uma olhada no valor desses salgadinhos nas lojas convencionais e ver quanto que tá aqui, ó. Ó, esse aqui é um refrigerante. Aqui tá com 50% de desconto. 1,29, você tá vendo? Show de bola. Tem brinquedos aqui também, ó. Essa boneca aqui. Eu não sei quanto que tá uma dessa no Brasil, gente. Mas aqui ela tá saindo, sei lá. Ah, 4,99, ó. Tá vendo? Cheio de brinquedo, ó. Tá vendo? Essa boneca aqui da Sofia. Ué, mas você acha que era a Barbie, a famosa? Essa daqui é a Sofia, tá vendo? 3,99. Olha esse jogo de carrinho aqui também. O que que é isso? Legal. Bom, vamos dar uma passadinha em todos os corredores. Vocês já sabem, né? A gente vai pegando. Ó, vou pegar dois desse daqui, ó. É 1,49. Vamos pegar dois. Porque lá em casa a gente tá sempre usando papel toalha. Vamos que vamos, galera. Ó, tem guardanapo também, ó. 1,49. Eu acho que grande parte das coisas mudou de 99 para 1,29 ou 1,49. Mas vamos dar uma conferida. Aqui tem uns temperos também, ó. Como você pode ver, ó. Cara, é muito bom. Porque eu tô sempre fazendo as coisas lá em casa e eu preciso levar tempero. Deixa eu ver. Eu gosto muito de pimenta do reino, mas eu não tô achando. Será que tem? Ó, isso aqui é black pepper. Tá vendo? Ó, aí você pode levar de saquinho assim também, ó. Isso aqui é aquelas coisas que as vó pedem pra gente comprar, né? Lembra que sua avó pedia pra comprar um saquinho de canela ou de pimenta do reino? Tem tudo aqui, ó. Tá vendo? Show de bola, ó. 1,99 esse daqui. Ó, tem Knorr aqui também, ó. Tá vendo? 3,49. Passando, se a gente ver alguma coisa que a gente conhece, assim, que a gente entende, a gente vai mostrando pra vocês, ó. Tem todo tipo de tempero que você pode ver, ó. Tem sal também, ó. Tá vendo? Esse sal, eu fiz um vídeo lá no Walmart, aí você pode comparar. Aqui tá 1,29, ó. Tá vendo? Vale muito a pena você comprar algumas coisas aqui e você dar uma checada nos outros produtos, em outros lugares, ó. Tá vendo? Molho. Molho de churrasco. Tá vendo? 1,49. Tem mostarda. 99 centavos. É, pelo que eu tô vendo, tem coisa 99 centavos e tem coisa mais cara. Ketchup, tá vendo? Ó, esse ketchup aqui, ó. Ele tá saindo 2,99. Tá vendo? E vem com 1 libra. Aí você pode comparar quanto que é nos outros lugares. Eu só não vou levar ketchup porque a gente já tem lá em casa, ó. Tá vendo? Esse é baratinho, cara. Show de bola. Ó, tem maionese também. Tá vendo? Então vamos passar e vamos dar uma conferida, ó. Tem molho. O que que é isso? Red chili. Legal. Ó, 2,99. O que que é isso? Black beans. É feijão preto, tá vendo? 1,29. Isso aqui já é o marrom. Vamos passando e vamos conferindo, gente. Ó, tem algumas coisas assim, latado também. Aqui é muito comum, né? Eu já falei pra vocês. 1,29. O que que é isso? É um espaguete? Tá 1,29. Eu acho que muita coisa aumentou de 99 centavos pra 1,29, ó. Tem azeite, 7,99. É, aumentou os valores, viu, gente? O óleo, 3,49. Tá vendo? Vinagre. Ó, eles até tiraram os valores que eram 99 centavos. Ó, tem óleo de coco. Tá vendo? 1,29. Então muita coisa subiu pra 1,29, ó. Você tá vendo? Isso aqui é spray também de coco. Só não vou levar porque a gente já tem lá em casa. Vamos que vamos, gente. Ó, frutas picadas também. 1,29. Tá vendo? O que que é isso aqui? É pêssego, né? O que que é isso aqui? É flan. Acho que é flan, né? Banana cream, 2 por 99 centavos. Tem muita coisa que ainda tá 99, ó. O que que é isso? 3,99. Tá vendo? É bom que tem coisa que vale a pena, mas tem coisa que não, viu, gente? Cuidado. Ó, isso aqui é uma fruta uva pássia. Ó, 1,99. Isso aqui de cima. Tá vendo? Ó, tem algumas sopas também, ó. E é legal que você pode conferir quanto que tá esse daqui lá no mercado convencional. Ó, aqui tá 2,99. Tá vendo? Isso aqui eu tenho certeza que é doce, gente. Cuidado com essas latas bonitas assim, porque é certeza que é doce, cara. Tá vendo? 2,99. Ó, sopa, 1,99. É bom que essas sopas lá no Walmart, elas são mais caras. Tá vendo? Pimenta, 1,49. Vamos que vamos, gente. Vamos passando e vamos olhando. Ó, frutas picadas, 1,29. Se eu ver alguma coisa, eu vou jogando no carrinho, viu, gente? Gelatina, 1,29. Tá vendo? Vamos que vamos. Ó, acho que eu mostrei isso aqui lá no Walmart pra vocês. Aqui tá 1,99. Vamos que vamos. Ó, tem todo tipo de sopa que você imaginar, ó. 1,29. Tem milho em conserva também, ó. 1,29. Acho que esse daqui é vagem, né? É, não tá mais 99, viu, gente? Cuidado. Vamos que vamos, ó. Tem essa gôndola aqui com cereal. O que que é isso? 3,99. Ó, tem desse cornflakes aqui, ó. Sabe o que é legal, galera? Que você encontra muita coisa nessa loja que, de repente, você não tem condições de comprar em outros lugares. Você pode comprar aqui. Então tem gente que passa aqui, faz uma compra e depois vai em outros mercados. Olha o tamanho da loja, ó. Tá vendo? Show de bola. 3,99. Tá vendo? Vamos que vamos. Vamos passar em todos os corredores. Ó, acho que é ervilha, né? Aqui tá falando 99, mas tem um grande falando 1,29. Eu acho que subiu tudo pra 1,29. Vagem, azeitona, 99 centavos. Olha só, tem alho também picado, ó. Tá vendo? 99 centavos. Ó a azeitoninha aqui, ó. 1,99. Gente, eu acho que eu vou levar uma, viu? Mas eu não sei se eu vou comer. Eu tenho um grande problema, cara, que eu demoro pra comer as coisas. Elas estragam, tá ligado? Mas eu acho que eu vou levar uma dessa pra comer com uma cervejinha, né? Porque a gente é filho de Deus, né, gente? Se bem que Deus não aprova, uau, mas tudo bem. Não me junte. Bom, vamos lá. Ó, aqui tem uns molhos também, ó. 1,29. Eu tô vendo que muita coisa subiu pra 1,29. Ó, lentilha, 1,29 também. Ó o pacote de arroz, gente. Vamos ver quanto tá esse pacote de arroz. Será que tá 1,29? Eu acho que tá, porque não tem nada falando que não é. Ó, esse pacote de arroz, ele vem com 1,81 quilos. Caraca, cara. Faz tanto tempo que eu não venho na loja de 99 centavos que eu nem sabia. Feijão, 1 libra. Tá vendo? É tudo 1,29. Feijão preto. Ah, não. Tá aqui, ó. Bem grande, ó. 2,99. 2,99, gente. Mas ainda assim é bastante, ó. Tem... Quanto que tem aqui? Ah, 4 libras, ó. Não, vale muito a pena, ó. Molho de tomate. Tá vendo, ó. Esse molho aqui é muito bom, cara. Tá vendo? 1,29. Porque tá falando aqui. Tá vendo, ó. Feijão. Feijão branco. Tá vendo? Tá valendo a pena, viu? Ó, azeitona enlatada. 1,49. Ó, o que que é isso? Ixi, o que que é isso, gente? 1,99. Ó, salsicha. 1,49. Tá vendo? 3,49. Mas sempre dá uma olhada no vencimento, viu, gente? Já me falaram que eles colocam as coisas bem próximas de vencer aqui, tá? 21. Não. Isso aqui vai vencer só em 2027. Meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada, gente. Ó, tem macarrão aqui, ó. 3,99. Tem esse... O que que é isso? Macarrão de cheese. Aqui tá falando 99 centavos. Mas eu não sei. Porque teve muito aumento dos valores também, tá? Ó, macarrão. Tá vendo? E não são macarrões ruins não, viu? São bons. 1,99. Tá vendo? Ó, tem molho. Esse molho aqui é muito bom. 3,99. O que que é isso? Show de bola. Bom, vamos que vamos, gente. A gente vai passando e vai vendo. Ó, miojo. 59 centavos. Tá vendo? Vamos que vamos, gente. Tem vários tipos de miojo. Ó, tem o cup noodles, que é muito conhecido. Aqui tá 79 centavos. Acho que é isso, né? Vamos nessa. E aqui embaixo já é 4,99, ó. Esse negócio aqui, tá vendo? Ó, tem macarrão por 1,99, hein? 99 centavos. Tá bem grande. Ó. Viu? 400 gramas. Isso aqui é muito bom também, ó. Você só joga água quente. Mas que da hora, cara. Acho que eu vou levar um desse aqui. Siracha. Hum, extra spice. Não, acho que eu não vou levar, não. Não vou levar, não. Mas isso aqui é lobster. Lobster é o quê? É... É que ela gosta. Bom, vamos que vamos, gente. Vamos dar uma conferida em tudo. Tem esses feijão assim, em caixa. Arroz em caixa, ó. 99 centavos, tá vendo? Tem bastante coisa interessante que nas lojas convencionais são super caros. Beleza? 1,99. Vamos que vamos, gente. Vamos passando, ó. Tem mais miojo aqui. 1,99. Só que esse daqui é bem grande. Ó. O que é isso? Shrimp crackers. Hum? É de camarão. 2,99. Tá vendo? Negócio pra fazer taco. Tem bastante coisa diferente, ó. Legal, né? Ó, molho shoyu. O que é isso aqui? 1,99. Tem bastante coisa interessante. Ó, aqui é bacana. Eu já comprei isso aqui pra fazer salada. Muito bom. Tá vendo? Acho que eu vou levar um desse. 141 gramas. E também tem um molho de salada aqui, ó. Blue cheese. Tem ranch também. Acho que eu vou levar um ranch. E vou levar um blue cheese. Tá vendo? 99 centavos. Ó, tem tudo pra você fazer salada aqui, galera. Acho que eu vou levar um desse também. Itália. E essa marca Kraft não é ruim não, viu, gente? É uma marca boa. Show de bola. Vamos nessa. Aqui tem mais molho também. Caraca, mano. Esse molho aqui é mó caro, mano. Deixa nos comentários quanto que tá um desse aqui no Brasil. Tenho certeza que isso aqui é caro, gente. Aqui, eu gosto desse molho aqui, gente, ó. Você pode ver que são algumas marcas bem conhecidas e famosas. E que a embalagem é bem pequenininha, né? Então, às vezes um produto que lá na loja convencional você encontra mais caro, aqui você acha ele mais barato, mais pequenininho, beleza? Então vamos que vamos, galera. Que tem muita coisa pra mostrar aqui ainda pra vocês. Ó. Nossa, isso aqui eu acho muito gostoso, cara. Acho que eu vou levar. Você tá vendo que eu tô pegando um monte de coisa, né, gente? Quanto que tá essas coisas aqui? Não faço ideia. Será que tem algum papel aqui falando? Não, não tem nada falando. Deve ser 1,29. Bom, vamos passar em todos os corredores. Ó. Aqui que tem cracker nessas bolachas. 1,99, ó. Tá vendo? É bom que a gente vai comparando nos outros mercados, ó. Ó, cereal. 3,99, tá vendo? Ó, esse daqui eu acho que esse aqui ele vem sem açúcar, né? 3,99. Então, se de repente você quiser economizar, ó, 4 por 99 centavos. Legal, ó. Aveia, 99 centavos. Tá vendo? Bacana, né? Acho que eu vou levar um negócio desse. Bolacha aqui também, ó, 99 centavos. Ó, bolacha balduco também, ó. Vou pegar uma. 99 centavos, gente. Tem vários sabores, ó. Vou pegar uma dessa de morango. E vou pegar uma de baunilha também. Tem de chocolate também, gente, ó. Da hora, né? Vamos nessa. Meu carrinho já tá cheio. Tem esse cookie aqui, 3,99. Bacana. E pro lado de cá também, ó. O que é isso? Acho que é uma chocolatada. Ó, farinha de trigo. 4,99. Acho que aqui é essência de baunilha. Acho que aqui já é pra fazer mais bolo, ó. 99 centavos. Tem coisa que tá 99 e tem coisa que não tá mais, ó. Tá vendo? 1,29. Tá vendo? Vamos que vamos. Vamos passar em todos os corredores, gente. 1,29, a bolacha. Ó, cookie. 1,99. Tá vendo? Ó, massa pra bolo. Essa loja aqui eu nunca tinha vindo, viu, gente? Ó, chocolate. 2,99. Olha só. Bacana. Ó, granulado aqui embaixo, ó. Achei um granulado. Esse pacotão aqui, ó. 370 gramas. 2,99. Tem menorzinho também, ó. Tem negócio pra fazer festa e tudo. 1,29. Vamos passar em todos os corredores que a gente nunca sabe o que a gente quer. Ó, esse aqui. Chocolate típico. 4,99. Ó o panetone aqui, ó. 4,99. Da Balduco. Eu vou pegar, gente. Deixa nos comentários quanto que tá um desse onde você mora. 500 gramas. Vamos que vamos. Vamos passar em todos os corredores, gente. Ó, o famoso alcaçuz que vocês vêm nos filmes. 99 centavos. A Pepsi. 1,99. É bom que você dá uma comparada com o que tá lá no Walmart, beleza? 1,99. Tem esses genéricos aqui também, ó. Ou você paga 2 por 2,99. Show de bola. Eu acho que eu vou levar uma... Não, mas eu não gosto dessa daqui com cherry. Acho que eu vou levar uma Pepsi Diet. Vou levar uma Pepsi Diet. Beleza? É, isso aí. Ó, aqui tem água de coco também. Água de coco eu já gosto, gente. Ó, tem esses sucos aqui que na verdade é ICT. 99 centavos. Água de coco também, 1,49. Ó, 99 centavos, tá vendo? Bastante coisinha da hora. 5,99 esse pacotão aqui. Tem marshmallow, tá vendo? 99 centavos. Cara, tem tudo que você imagina nessa loja, cara. O que é isso? Brinquedo? Não sei. 2,99. Ó, chocolate. Tá vendo? Olha só. Nossa, aqui é muito bom pra comer com cerveja, hein? 4,99. Da hora. Acho que eu vou levar um desses. Eu gosto dessas coisinhas. Nossa, vou levar um desse também. 4,99. Eu gosto dessas coisas diferentes, gente. Da hora. Vamos que vamos. Ó, tem chocolate, 1,29. Tá vendo? O legal, galera, é que você pode comprar essas coisas e não gasta muito, ó. Esse pacotão aqui de caixona, de alcaçuz, 99 centavos. Vamos que vamos, ó. 99 centavos. Sabe aqueles negocinhos de carne que você fica mastigando? Que doido, cara. Olha esse aqui. Kiriak. 99 centavos. Vamos que vamos. Ó, salgadinho aqui parado. Ó, MM. 5,99. Aquelas cobrinhas. 5,99. Vai deixando nos comentários quanto que tá essas coisas onde vocês moram, gente. Que eu não faço ideia. Ó. Cheio de chiclete. Às vezes, se você trabalha no Uber, cara, você pode dar isso pros clientes. 5,99. Vamos nessa. Ó, aqueles negocinhos de queijo com paletinho, ó. 99 centavos. Vamos que vamos. Tem tanta coisa que eu não vou conseguir filmar tudo pra vocês. O que que é isso aqui, gente? Credo, que estranho. 99 centavos. Ó, esse salgadinho tá 4,99. Nem tudo é 99 centavos. Ó, esse laser aqui, ó. 1,49. Tá vendo? Deixa nos comentários quanto que tá onde você mora, beleza? Vamos que vamos, gente. Ó, 1,29. Balas também, ó. 99 centavos. Vamos que vamos, gente. Vamos passar em todos os corredores que a gente nunca sabe o que a gente quer. Tem muitos corredores ainda pra mostrar pra vocês, ó. 1,29 esse chocolate. Essa área eu gosto, hein. Vamos nessa. Aqui tem o Cheetos, ó. 3,99, tá vendo? Eu só não vou levar porque eu já tenho lá em casa, ó. 3,99. 2,99. Ó, 1,29. Da hora, né? Tá barato, cara. Não tá caro, não. Ó, tem um monte de salgadinho aqui, ó. Como vocês podem ver. 1,99. Vamos que vamos. Ó, 4,99. 99 centavos. Tem uns de 1,99. Tem outros de 4,99. Tem vários valores. Baixo de chocolate aqui, ó. 1,29. Ó, 1,29. Beleza. Vamos passar aqui. Olha que legal. Tem uma mesa aqui. Não sei se isso aqui é de grátis ou o quê. Vamos nessa. Vamos dar uma olhadinha aqui na geladeira pra ver se a gente pega alguma coisa, gente. Eu acho que eu não vou pegar nada, tá? Porque eu ainda vou trabalhar. Mas vamos dar uma olhada. 2,49. Suco de coco. 1,49. 5 e pouco. 1,49. Nossa, esse suco aqui é mó gostoso. Tá 3,99. Gente, tá barato. Meu Deus. Ó, tem mais coisa aqui, ó. 2,69. É bom que o preço tá bem grande. Vocês já conseguem ver, ó. Esse suco aqui é mó caro, gente. É muito caro. E ele é bem gostoso e concentrado. Eu vou levar um. Acho que tá 3,49. Isso aí. Se a gente ver alguma coisa, a gente pega. Vamos nessa. Ó. O que é isso aqui? É pudim. Isso aqui é bom com uma cervejinha. Vamos ver tudo. Ó. O que é isso? O que é isso? Tem até... O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Bom, deixa nos comentários. Mas tá 50% off. Purê. 2,99. Ó. 1,29. Ai, tá vivo. Tá vivo. Salsicha, ó. Tá vendo? 3,99. Ó. 1,29. Isso aqui é a calabresa, ó. 2,99. Eu só não vou levar, gente, porque eu ainda vou trabalhar, então vou ter que deixar isso no carro, tá? Ó. Tem frango. 7,99. 6,99. 2,99 centavos. Tá vendo? Bacon. 4,99. Esse bacon vem com 340 gramas. 1,29. É. 1,29. Tem bastante coisa, ó. Tem uma amiga minha que ela faz as compras dela tudo aqui, viu, gente? 2,49. 4,49. E vai deixando nos comentários quanto que tá, onde você mora, ó. Peixe. 4,99. 1,29. Burrito. 59 centavos. Tá vendo? Batata. 1,99, ó. 907 gramas. Ó esse pão de alho gigantão aqui, ó. 4,49. Tem carne também, ó. 4,99. Tem até camarão. Aqui, ó. 4,99. Vem com 340 gramas. Isso aqui é um filé do quê? Salmão? É, salmão. 4,99. Com 340 gramas. Ó, Gatorade. Eu não vou levar Gatorade porque eu já tenho, mas aqui você leva 4 por 4,99. Ou 1,49 cada. Tá vendo? Tem um refrigerante aqui. Ó, tá vendo? 1,49. Tem outros refrigerantes lá também, ó. 1,99. Aqui é interessante, ó. 2,49 cada desses daqui, ó. Tem esse negócio aqui de proteína também, que é um shake. 2,49. Ó, você pode levar 6 também por 2,49. Show de bola. Vamos que vamos, gente, ó. Ó esses daqui. 2,99. Bacana, né? Ó, aqui você pode pegar 4 por 4,99. Tá vendo? Powerade. Ó, a Fanta. 2 por 4,99. Ou 1, 2,49. A Coca-Cola também, ó. 2 por 4,99. Vai deixar nos comentários quanto que tá uma Coca-Cola dessa aqui onde você mora, viu, gente? Doutor Pepper. Tem muita gente que gosta desse Doutor Pepper e eu acho que tem gosto de detergente. É uma loucura. Vamos nessa. Ó, tem suco aqui também, ó. 1,49, você tá vendo? Eu não vou levar porque eu já tenho lá em casa. Vamos nessa. Vamos passar em todos os corredores que a gente nunca sabe o que a gente quer. Acho que aqui a gente já passou? Ainda não. Passou? Ó, tem água. Sucos. Ó, 1,29 caiu pra 1,9. Tá vendo? Ó, suco de garrafinha. Vocês podem ver que as prateleiras estão um pouco vazias, mas é porque eles estão repondo, ó. 1,29. O preço tá bem grande. Então muita coisa saiu de 99 centavos pra 1,29. Água, 99 centavos. Aqui é muito comum vender água, viu, gente? Eu gosto dessa água aqui também, ó. 1,49 aqui. Ela é mais cara nos outros lugares. Ó, mais água. 1,99, você tá vendo? Ó, 99 centavos. Água saborizada, ó. 99 centavos. Mais, isso aqui é um smoothie, que é como se fosse uma batida. 2,99. Aí tem suco, ó, de galão. 1 galão, 3,78 litros. 2,99. Isso aí. Vamos que vamos, gente. Ó, mais suco. 2,99 ou 1,99. Acho que tem diferença dos sucos, né? É que esse aqui é um pouquinho melhor, tropicano. Acho que eu vou até levar um desse, hein? Esse suco aqui é gostoso pra caramba. Ó, 100% de uso. Vamos levar. Eu nem preciso, mas vamos levar mesmo assim, gente. Ó, água. Tá vendo, ó? 1,99. Você leva 6 garrafinhas de água. Suco aloe vera. 0,99 centavos. Tem suquinho assim também, ó. 0,99 centavos. Tem até champanhe. Caraca. O que que é isso? Meu Deus. Não entendo muito, não. 0,99 centavos. Olha só. Tem até o Red Bull aqui, gente. Quanto que tá esse Red Bull? Não tem valor. Deve tá 1,29 cada. É, não tem valor. Ó, aqui tem alguns energéticos também, ó. 1,49. Ó, Starbucks. Tá vendo, ó? Double Energy Shot. Já que é energético deles? Agora não, ó. Tá vendo? Legal. Isso daqui é um Frappuccino, ó. 2,99. Olha só. 2,99, gente. Frappuccino de vários sabores. Legal. Tem muita coisa nessa loja. 1,99. Tá vendo, ó? 0,99 centavos. Bacana, cara. Tô gostando, hein? Ó, tem suco pra você fazer também, ó. 1,29 a caixinha. Show de bola. Vamos que vamos, gente. Ó, 3,99. Olha que legal. Nossa, esses tapetes são gostosos, cara. Eu vou levar um desse. Gente, eu vou colocar lá no meu banheiro, ó. Por 3,99. Que delícia. É muito gostoso pisar nesse negocinho aqui. Vamos nessa, gente. Ó, você que vai viajar, ó. 3,99 esses negócios que você coloca no pescoço. Ó, tá vendo? 5,99. Tem de vários valores também. Agora sim, coberto, ó. 14,99. Mano, dá pra você economizar bastante vindo aqui, cara. Eu acho que essa é uma das maiores lojas de 99 centavos que eu já fui. E eu nem mostrei tudo ainda pra vocês, cara. Olha. Caraca. Ó, 29,99 coberto. Olha o tanto de brinquedo que tem aqui, gente. Olha o tanto de brinquedo. Carrinho Hot Wheels. 3,99. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Tem bastante brinquedo aqui, ó. Tem arminha. Essa é de água, tá? 7,99. Tem negócio pra menina, pra menino. Tá vendo? Tem bastante coisa. Galera, e o legal é que aqui você pode comprar coisa mais barata. E se de repente você não achar alguma coisa aqui, você passa no Walmart. Ah, vamos passar nesse corredor aqui. Ó, tem bacia pra você colocar a roupa. 5,99. 4,99 esse negócio aqui. E principalmente se você quer comprar alguma coisa pra sua casa, ó. 3,99. Sacola de presentes. Tá vendo? Show de bola. Vamos que vamos. Vamos passar em todos os corredores, gente. A gente nunca sabe o que a gente quer. Olha que decoração bonito. 4,99. Legal, né? Ó, tá vendo? Pra colocar na sua casa, ó. Os valores geralmente ficam embaixo. 1,29. Legal, né? Ó, pra decorar a sua casa, ó. Tudo isso aqui pra colocar na sua casa. Galera, vamos saindo aqui. Saindo da loja de 99 centavos. As compras deram aproximadamente, deixa eu ver, 101... Nossa, tá ventando pra caramba. 101,32. É isso aí. Comprei tudo isso aqui, gente. Uma coisa que eu percebi nessa loja é que essa loja não tinha frutas. E das outras vezes que eu fui, eu achei frutas sim. Beleza? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu mostrei pra vocês um pouquinho da loja de 99 centavos aqui nos Estados Unidos. Essa loja tá da cidade de Santa Ana, beleza? Então, eu vou passar em outras lojas mostrando os mais variados preços pra vocês. E a bacana é que dá mais opções pra vocês fazerem as suas compras. Nós vamos passar em outros mercados. E vai deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Gostaram, não gostaram? Tá caro ou não tá? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtir esse vídeo, deixa seu joinha. Compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!